Salve, salve rapaziada, Bruno Bari aqui começando mais um vídeo para o canal Estou aqui hoje na minha segunda casa, no Speed, é isso mesmo, a gente vai gravar mais um videozinho de drift Pessoal, esse é um dos vídeos mais aguardados aqui, pelo menos por mim né, porque vocês não sabiam que eu ia gravar esse vídeo Mas eu estou esperando esse vídeo há muito tempo Seguinte, o vídeo de hoje a gente vai testar o que é mais rápido, fazer curva fazendo drift ou fazer curva tentando fazer tempo né Tipo, fazendo curva com gripe, bem como as pessoas normais fazem né, como se fosse uma corrida Recentemente eu vi um vídeo pessoal, no Meet Buster, os caçadores de Meet, um programa que era bem legal até um tempo atrás Tipo, agora está meio palha aquele programa, mas eu vi um dos programas lá pessoal E eles tentaram provar exatamente isso, o que era mais rápido, drift ou gripe Bem, a verdade é que o programa foi uma porcaria e o teste foi muito ruim Eu respeito muito o programa deles, eu assisti demais, os caras mandam muito em física, química, sei lá Os caras entendem muito mais que eu de muito mais coisa, mas aquele teste foi horrível pessoal Primeiro porque os dois apresentadores, eles não manjam nada de pilotagem Ou seja, eles muito menos sabiam fazer drift, como muito menos sabiam fazer tempo Ou seja, o desafio foi horrível e hoje a gente está aqui realmente fazer os testes certinhos Não que eu seja um excelente piloto, mas eu acho que eu sou melhor que eles E hoje a gente está aqui então pessoal cruzetinho e a gente vai fazer vários testes para saber o que é mais rápido Fazer uma curva fazendo drift ou fazer uma curva normal Bem, para o vídeo de hoje a gente vai usar essa pista né pessoal, você já conhece, é o Speedway, fica aqui em Balneário Camboriú Serão três testes diferentes Primeiro a gente vai cronometrar o tempo em uma curva mais aberta, mais longa Que seria essa curva atrás de mim aqui É uma curva em U, só que ela é um pouco mais aberta Depois a gente vai fazer um outro teste Que são três curvas bem fechadas, 180 graus em U, bem fechadinha E por último a gente vai fazer um traçado inteiro usando a pista toda E a gente vai meio que ter uma média de alta e baixa E a gente vai ver quem é que faz o melhor tempo E rapaziada, para o teste então a gente vai usar o meu 350Z que está com as rodinhas 17 na dianteira e na traseira Vocês estão vendo que ela está com cor diferente né É porque essa é a cor original, essa é uma roda que o pessoal da Tuning Parts me deu de presente mano Lembrando que eles são patrocinadores aqui no canal Então o link da loja vai estar aqui na descrição do vídeo Não sei se vocês perceberam, mas a roda é idêntica, só que essa está verde e aquela está dourada E aí Simpson, qual que é a tua opinião mano? Cara, eu acho que no drift mano, falar bem é real, acho que no drift velho É, vai ser mais rápido mano Eu acho no tempo mesmo, normal No drift né, claro No drift Aí Eu acho que eu estou com moral demais com a galera aí mano A minha opinião, não vou dar opinião nenhuma Vamos ver o vídeo O primeiro teste vai ser esse aqui ó, essa curvona aqui ó Já posicionei os cones então, o primeiro cone está aqui O carro vai passar por aqui E aqui ele começa a cronometragem A gente vai fazer a curva E nesse cone aqui ó, acaba a cronometragem Mas lembrando, são três testes tá Esse é só o primeiro e a gente vai ver o que vai dar Isso aí galera, estou me preparando aqui Nossa, como o carro está sujo rapaziada Mano, o vídeo de hoje é bem interessante Isso é uma coisa que eu acho que muita gente já tinha dúvida Porque acontece muito em filme né Os caras vão lá, puxam o freio de mão, fazem as manobras e pá Mas, não necessariamente quer dizer que é mais rápido né Mas é uma coisa que muita gente tem dúvida Porque no cinema é ficção né Nem sempre é o que é de verdade Normalmente é de mentira Então hoje a gente vai fazer esse teste Lembrando que, mano, é um teste brincadeira assim Porém tem um fundo de verdade né Tem um fundo científico Porque eu vou procurar fazer da forma mais precisa possível Isso mesmo Eu vou tentar ser muito preciso Chegar sempre no mesmo lugar com a mesma velocidade A mesma agressividade nas duas tocadas Tanto quando eu for fazer drift Quando eu for fazer tempo né Rápido, grip Então eu vou tentar balancear dessa forma Bora lá então pessoal Primeira tentativa a gente vai fazer tempo Vão ser três voltas tentando fazer tempo Eu já fiz alguns testezinhos aqui A gente vai chegar sempre a mais ou menos 90 km por hora E aí, passou no cone Começa a cronometrar Eu faço a curva Passou no cone E para o tempo A gente vai ver quanto que tá dando Beleza? É isso aí Bora lá Primeira tentativa então Rapaziada Primeira tentativa aí Foi fazendo grip O carro escorregou um pouquinho de frente O próximo eu vou tentar ser um pouco melhor Mas isso aí vai ser difícil o drift ganhar mano Vou andar reto assim é muito mais rápido mano A gente perde muito tempo andando de lado Mas vamos lá Próxima tentativa É rapaziada Vamos para a última tentativa agora Agora eu vou riscar tudo Fui bem louco agora É isso aí É isso aí Beleza Três tentativas Agora as próximas Agora as próximas vão ser Fazendo drift mano É bem mais legal fazer drift Do que ficar andando assim devagarzinho né Então com certeza vai ser muito mais E emocionante Não sei se vai ser mais rápido Bora lá Essa tentativa foi um pouco aloprada Comi um pouco de grama Primeira tentativa eu já queimei né galera Vocês viram que eu vim muito doido Vamos mais devagarzinho aqui Sabe o que eu acho? Que eu estou entrando muito rápido E o carro está espalhando demais Eu vou tentar vir um pouco mais devagar Parece ser meio contraditório Vim mais devagar Mas como a curva é muito fechada Eu estou vindo muito rápido E o carro está espalhando muito Então dessa vez eu vou vir um pouco mais rápido E realizando a curva com grip Quase todos os resultados tiveram o mesmo tempo Com a média de R$4,98 Fazendo drift já a média ficou R$5,48 E aí Simpson o que tu achou mano? Então mano eu boto fé no drift mano No drift né velho As duas primeiras eu vim quente demais Eu espalhei muito Não mas ficou massa Ficou legal Eu acho que ficou melhor no drift velho Rapaziada como essa aqui é uma curva um pouquinho maior O grip teve um pouco mais de vantagem Até porque no drift mano Eu vim muito chutado Mas é isso aí O grip com certeza tem mais vantagem Uma curva mais aberta Agora é o seguinte No próximo teste a gente vai fazer Uma curva mais fechada Isso mesmo Vão ser três pernas bem fechadas E aí a gente vai ver Quem quer mais rápido Para o próximo teste a gente vai usar esse canto da pista pessoal A gente vai sair lá daquele lado Vai fazer essa perninha Vai entrar nessa curva E aí vai finalizar ali E aí sim eu acho que o drift vai ter vantagem Porque como vocês estão vendo É bem fechada essa curva É tipo um cotovelo bem fechado mesmo Então quando eu for fazer tempo O carro vai espalhar muito a frente Com certeza ele vai perder muito tempo Com isso o carro vai ficar meio torto E com o drift eu acho que vai ficar muito mais fácil Olha que apertado que é essa curva pessoal A gente vai ter que entrar aqui Quero ver o Zenon fazer mais rápido agora fazendo o drift Já coloquei os cones de marcação Esse é o cone de largada O carro vai passar por aqui E ali são os dois cones Finalizando a volta Rapaziada iniciando o segundo teste Eu quero que vocês deixem nos comentários Qual que é a opinião de vocês O que é mais rápido Não se esqueçam já de deixar o like no vídeo E se inscrever no canal Muito importante aí Para ajudar a gente A continuar fazendo os vídeos doidão aí para vocês Beleza? É isso aí galera Então o próximo teste vai ser muito bacana Muito desafiador E agora vai ser a curva mais fechadinha Tá ligado? Vai ser mais difícil E eu acho que o drift vai ter vantagem dessa vez Vamos ver mano o que vai ser Eu vou entrar 60 km por hora Sempre ali na marcação do primeiro cone Só que no drift eu vou puxar o freio de mão E no tempo eu só vou fazer tempo Eu vou bem rapidão Não vou tentar sair com o carro de lado Vou usar primeira marcha Não vou usar o freio de mão Só freio de pé E com o drift mano Eu vou usar tudo que tem de recurso Tá ligado? Primeiro a gente vai começar a fazer tempo de novo E aí depois a gente vai fazer drift Bora lá Olha o carro escorregando Joga a primeirinha Mano é muito fechadinha essa curva rapaziada Primeira tentativa de tempo Bem sucedida É muito travado galera E o carro usei ele Escorrega muito de frente Então acho que eu vou perder bastante tempo nisso Eu não posso abusar muito Senão o carro escorrega muito No drift não tem esse negócio Mas escorrega a traseira Vamos lá pra próxima tentativa Fazendo tempo Freia, 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 freia Joga a primeirinha Mano é muito fechado Olha eu tento não sair de traseira Vocês viram? Eu tô dando até o carro conseguir ir pra frente Sem perder tração Bora lá pra última tentativa Fazendo tempo Uh! Fazer TKM Freia, 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 freia Opa, opa Primeirinha É isso aí as três tentativas Tentando fazer tempo Sem derrapar Concluidas Agora vamos fazer drift Que é bem mais legal E eu acho que vai ser mais rápido Mano 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 Eu não faço ideia Ser mais rápido Mas é muito Mais legal A gente passa perto dos pneus Com a dianteira Com a traseira É muito mais da hora Sabe por que as pessoas Ainda fazem corrida Sem derrapar É muito mais legal fazer Sério Mano Mano Essa foi legal Eu acho que eu acabei É... Anculando demais Essa última tentativa Eu vou tentar fazer bem pouco ângulo Pra fazer bem rápido Tá ligado galera O carro não ficar jogando Pra um lado e pro outro Vamos lá Última tentativa Agora Quero ver E no segundo teste A forma rápida Teve a melhor volta De 8,92 E a média De 9,16 Já o drift Ficou com a melhor volta De 9,12 E a média De 9,36 É rapaziada Essa disputa Foi bem acirrada Mas eu acho que o gripe Venceu de novo Acho que o drift Não tem jeito É muito mais devagar E aí Dessa vez Acho que o drift Levou? É que o drift Ele faz mais barulho Eu acho que o drift Perdeu dessa vez Perdeu? Eu acho que sim O louco O drift vem na emoção E o outro vem mais quietinho E parece que foi mais rápido Falar bem real É rapaziada A gente tentou Todas as maneiras Curva mais aberta Curva mais fechada E a última tentativa agora O último teste Vai ser a pista inteira Eu vou mesclar Curva aberta Curva fechada E aí a gente vai ver Se realmente o drift Consegue fazer curvas Mais rapidamente Mas por enquanto É só fumaça e barulho mesmo Vamos então Para o último teste Pessoal O último teste agora Agora a gente vai fazer O percurso completo Que aí vai ter um tempo maior Vamos assim dizer Foi um tempo muito curto Não deu para dar uma diferença Muito grande Mas uma diferença expressiva Então agora a gente vai fazer A volta inteira É isso aí Bora Então primeira tentativa Fazendo o tempo rapidamente Vamos passar o Nucone agora 70km por hora Que está valendo É isso aí Primeiro tempo Está cheio de moeda aqui Meu carro Primeirinha Essa é a curvinha mais fechada E fechamos a volta É isso aí Primeira volta Então Concluída Mano Vai ser muito difícil O drift vencer Vai ser muito complicado Porque Galera A gente perde muito tempo Com o carro saindo Controlando o carro Brigando com o carro É mais complicado Eu acho que esse mito Do drift Está indo por água abaixo Bora lá Para a próxima tentativa Valendo Primeira curva Segunda marcha Aí a gente entra Nessa chinquenezinha Aqui Acelera tudo Freia Está bem No carro Agora A travadinha Joga a primeira marcha Acelera tudo Para a finaleira É isso aí Mais uma voltinha concluída As próximas tentativas Vão ser no drift E aí o bicho vai pegar Mas vai ser bem mais legal Vão ser no drift Mano, é muito mais legal, velho, sério Não tem como achar mais legal fazer tempo, mano É muito mais divertido, mano Calma, aqui na tocada, né Nossa, é muito mais legal, mano Com certeza fez o tempo muito pior, mano Mas foi muito mais legal, velho Acho que ia ser a pira E esse é o mito Fazer tempo é mais chato que fazer drift, mano É mais rápido, é mais rápido Se por exemplo, isso é mais rápido Vamos lá, mais uma tentativa pra finalizar agora Que eu não vou fazer drift Não é tentativa não, mano E no terceiro e último teste A diferença então ficou maior O tempo do drift ficou em média 20,46 E do drift 20,98 É isso aí, rapaziada Hoje tivemos essa conclusão Fazer drift, mano Não é mais rápido, velho Perde tempo Talvez muito de vocês já sabiam Mas acho que ninguém tinha feito um teste Assim igual eu fiz Então a gente tem a prova científica Calculada, aprovada É... mano, sei lá, velho Drift não é mais rápido, galera Essa que é verdade Porém, outra coisa a gente descobriu aqui Drift é muito mais legal Muito mais divertido Vocês podiam ver, velho Quando eu tava fazendo tempo Não tinha tanta graça Eu tava ali, agora Drift, morreu Um sorriso na cara Não conseguia nem falar A emoção, a adrenalina É muito mais top É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o like Muito importante pra gente Continuar fazendo esses vídeos pra vocês Beleza? E se vocês não são inscritos no canal, pessoal Não se esquece de se inscrever aí Pra ficar ligado e tudo É isso aí Eu sou Bruno Barra Vou ficando por aqui Valeu! Tchau! 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 Tchau!